O que que você tá comendo aí, Lucão? Pirão. Pirão e o que mais? Pirão. Piranha, arrozinha, paio. É bom, viu? Pirão é um caldo de piranha e piranha frita. Piranha tem umas piranha que vai levar a louça depois da almoço pra escondida. De tão grande que é. E aí, Baca? Você que é o cozinheiro? Ah, aí já ajeita, né? Ajeita. A piranha lá do Rio Grande. Isso é bom demais, hein? Direto da cidade de... De Mojiguassu. Mojiguassu, galera. Olha o tamanhozinho do prato, Lucão. Isso aqui é só o começo, Lucão. Só o começo, tem aí. Só pra experimentar, pra ver se é bom, né? Testar, né? Pra ver se tá aprovado. É. Você acha que não vai tá? Até o cachorro tá querendo aqui me vacilar, ele come o meu rango. Deixa eu comer, galera. Depois nós fala. Agora a gente vai descer depois de uma boia, né? Pensa num almoço, cara. Pirão de piranha e filé de piranha. Né, Baca? Ah, bom demais, hein? Bom demais, cara. Bom demais. Agora a gente vai descer ali embaixo pra ver se a gente encontra o... o baianinho, né? Do peito branco. Isso. Vamos descer lá, galera. Pra vocês conhecerem. Quanto tempo faz você deixa o cavalo aí, Baca? Você sempre teve cavalo ou não? Sempre tive cavalo. Sempre? Ah, aqui tem uns dois anos. Uns dois anos? Uns dois anos, já. Gostoso aqui, né, cara? Local. Olha as galinhas caipiras aqui, Lucão. Tem, né? Vamos ver aqui. Nossa, tudo galinha caipira, cara. Olha, tem um peru ali dentro também. Olha o tamanho dele. Esse peru escapou do Natal, hein? Escapou, cara. Teve sorte esse ano ele. No próximo ano ele... Esse próximo ano ele tá lascado. Tem um bicho grande esse daí, vai, pô. Sabe o que eu vi ali embaixo ali, Baca? O que eu vi que tem aí? Galo Campina. Tem. Tem? Tem um casal aqui. E eles criam. Eles criam todo ano e tiram filhotes. Ó, vamos passar no lugar agora. Eita, tem que ver onde anda aqui, hein, galera. A pinguela. Famosa pinguela. Olha aí. Bonita, hein? Bonita, é cor de milha. É fêmea? Fêmea. Égua. É, Lucão. Vai cantar, hein? Vai. Eu tirei a capa dele já. Melhor coisa, você fez. Vai poder o bichinho curtir uma brisa? Ó. Mineirinho já mostrou, já. Mineirinho já mostrou porque ele veio. O cão é terrível, hein, Lucão. Moleque. Moleque, já vai arrastar o peito branco pra cá. Vixe, garibau, já vi que tem também. Olha o ninho aqui, ó. Olha o ninho aqui, ó. Desa ali, ó. Oé do sanhaço. Eita. Cantando de gala de mão, hein, Lucão? Eu tô. Deixa eu tirar a minha capa também, ué. Cui, 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 cui. Tirar essa capa aí, cara, ó. Vou tirar agora. Tirar a capa aqui pro bicho curtir a brisa. Tá. Cadê o gritinho, fala? Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Cui, 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 cui. Cadê? Aí, pessoal. Se capar, puxar a capa aqui, erguer o passador no lugar desse, ele nunca mais vê, né? Aqui não pega, não, hein? Não. Olha o gato lá onde está agora. Aqui não é uma... Aqui não é uma... Aqui não é uma... Aqui não é uma... Aí, sagatinho. Vamos dar as cantinhas também, vamos? Vamos? O sagatinho ficou muito tempo dentro de casa. Fiquei batendo o torneio. Batendo o torneio e o passarinho esfriou. Aí começou a mudar bico pra ajudar, ó. Esfriou pra caramba. Ó, esquenta ele de novo. Esquenta ele rapidinho de novo. Vem, coleiro. Vem, coleiro, peito branco. Não canta, aí você tem que chamar pelo nome. Peito branco. Peito branco. Ainda bem que tem um do Baca pra representar. Vá, sagatinho. Vamos dar um cantinho também, vamos? Vamos, rapazinho. Será que ele vai estar por aí, Baca? Onde você viu ele? Bem aí? Bem aí. O que é que ele vai estar por aí? O que é que ele vai estar por aí? O que é que ele vai estar por aí? Pelo cantinho. Faz ele descer, mineirinho. Ó. Nossa, eu acho que é ele. Pelo cantinho é coleiro. Coleiro é. Tem que ver se é ele, né? E é ele, Devonir. Sério? Poxa, aqui é um galinho seco aqui, ó. Olha ali, o menino ali. Cadê? Que legal. Fiquei feliz agora demais. Logo aqui em cima, aqui, ó. Bem no galinho seco aqui, ó. Nossa, coisinha preta. Viu? Rapaz, esses caras aqui usam óculos, ó. É perigoso o cara... Aonde? Ali. Bem aqui, ó. Olha lá. Ah, vi. Vi. Estou vendo? E é o peito branco mesmo, cara. Eu fiquei feliz, hein? Nunca tinha visto na minha vida um coleiro peito branco. Solto na natureza. Não, eu nunca tinha visto. Aqui na nossa região... Que coisinha mais linda. Deixa eu dar um zoom. Vou pendurar a ganhola e desce na ganhola. Vai. Vamos pendurar. Vai descer. E ele deve estar de filhote aí. Rapaz do céu. Olha a pôr a ganhola aqui que eu vou dar um zoom para o pessoal ver. Vai pegar ele no zoom aqui. Cadê? Aí voa. Olha lá, voa lá em cima. Mas ele vai descer. Vamos pendurar a gaiola. Achou um lugar para pendurar a gaiola, Lucão? Procura um lugar para pendurar a gaiola. Que ele vai descer. Vai. Vai, pô. Vou pôr essa gatinha para cá aqui. Vamos ver se ele desce. Ele está aí mesmo, hein, vaca? Foi demais. Ele está criando aqui, cara. De ver ele. De ver ele de volta. Vamos dar um cantinho, essa gata. Você está muito parado. Assustado. Aí, ó. Aí dá para você cantar aí. Fazer uma colheita hoje para levar. O Lucão achou um lugar, né, já, Lucão? Opa. Vamos esperar. Agora vamos ver se ele vai descer. É. Ele vai descer. Aí, ó. Eu estou apanhando aqui para pendurar aqui, pessoal. Aí, agora sim, ó. Eu sou meio enjoado. Enquanto não ficar certinho, eu não sossego. Está cantando lapadinha, hein, Lucão? Bichinho é terrível, hein, cara? Tem um preguinho ali, onde eu coloquei. É. É o Baca, pai. O Baca deve estar vindo aqui, vem mear os colheiros direto. Não, pior que esse preguinho aí eu não tinha visto. Você viu que eu estou procurando até um lugarzinho? Aham. Caramba, ele subiu lá para cima, lá. Subiu. Então, eu acho que ele deve estar querendo lá para dentro, né? Eu acho que ele vai ir bem antes da gata, tá? Bom, mas ele... É, achei um lugarzinho da hora ali para ele, ó. Deixa eu ver a piscininha para você. Pula aí. Aí que você vai ver, só. E eu vou procurar o ninho desse coleiro aí, cara. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver só eu achar. Eu achei que era ele. Eu vou marcar. Fica aí, Lucca. Você vai encher o pé de barro. Fica aí. Não vem atrás. Não vem atrás de mim, não, pô. Olha, esses lugarzinhos aqui é fatal para fazer os ninho também, é de coleiro. Esses lugares aqui. Agora, aqui já não dá para ir para frente mais, não. Porque isso aí é tola. E a água, por aqui. Pode voltar. Vai ter dengue aqui nesses lugares. O bicho é meme, cara. Nem fala isso. Chegou? Deixa eu dar a volta. Fiz um peixe para aqui, hein? Vem para cá. Eu vou dar a volta. Estou fora. Olha ali em cima. É, é, Marcos. Aí, ele ali, ó. Ele ali, ó. Ele ali. Ah, agora começou a brincadeira aqui, né? Vai ficar um tempo bom. Aí, ó. Ele veio. Vai descer na lapada, cara. Olha ele aí, ó. Não, pode ficar aqui que desce. Vai ficar aqui. Ah, mas então fechou. Vai descer no lapada, cara. Beleza. Alô. Olha lá, que chumbo. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vai descer no lapadinho, cara. Que barato, hein? Ô, mas peraí, cara. Isso que eu ia falar. Não é bico de chumbo, não. É bico amarelo, não é? Não, é um bico de chumbo. É de chumbo. Chumbo. Bico de chumbo. Aí, Luca, desceu. Meu Deus do céu. Ah, vocês enxergam melhor, né, cara? Eu não consegui... Aí, ó. Agora eu estou vendo 100% que é peito branco. Só que eu não vi a cor do bico. É chumbo mesmo. Mas lindo pelo jeito ele não está com fêmea, hein, não. Ou está? Está com fêmea. Vai descer lá. Vai bater no lapada, tadinho. Olha o lapada comigo. O lapada nunca um passarinho desceu na gaiola dele. É a primeira vez, olha lá. É, nunca nenhum passarinho desceu na gaiola dele. É a primeira vez que ele está vendo isso. Que barato. Olha o mineirinho. O mineirinho está brabo. Esse prego que eu achei ali. O mineirinho está mancada. Esse prego aí foi fatal. Foi. Encontramos, Lucão. Encontramos. Aí, Luca, ele cantou na cara. Olha ali a fêmea braba dele. Está aí? Desceu ali, olha ali. Ela veio beber água. Ele cantou na cara, Lu. Olha ele cantando. O lapada é violento, Luca. Não quero nem saber, cara. Ele cantou na cara do peito branco, velho. Eita, desceu o outro brabo aí. Ali, olha o baianinho. Aí, é o baianinho. Aí, Luca, lapada. Não está nem aí. Ele fêmeou. Nossa, a gaiola começou a cantar nojento até aqui. Ele não está nem aí, Pedro, para ele. Olha, cara. O baianinho me pareceu aí brabo e foi embora. Está doendo, né? Primeira vez que eu vejo um coleiro baiano do peito branco, solto, na natureza. Vou falar para vocês que eu nunca vi um peito amarelo também. Nunca vi. Porque aqui na nossa região não tem, não existe. Aqui sempre teve, Baco? Ou será que é... Não, primeira vez que eu vejo também. Primeira vez que você vê? Talvez é até escapar de gaiola, né? E agora vai começar a ter mais, né? Que vai criar? Ou, se Deus quiser. E vamos poder levar eles aqui na natureza. É, não deixar ninguém levar embora, não. Não, aqui não tem acesso, né? Não. É, aqui é acesso. Aqui ninguém leva, não. E o lapada, eu gostei que ele não está querendo brigar. Não, ele está cantando. Não está nem aí. Ele está de vingadeca. É, Baco, por essa você não esperava, hein? Não, eu fiquei muito contente de ter aparecido aí. Aí, Lúcia, ele está quebrando o pau. O lapada está violento, velho. E agora? Mas colou perto mesmo, hein? Ô, Lúcia, isso aqui é bico de chuva, não tem certeza? Eu estou vendo aqui que é amarelo. Rapaz, é o ardesíaca, cara. Não é possível. Eu falo que é ardesíaca. Uns falam ardesiaca, né? É ardesíaca. Hã? Eu acho que é ardesíaca. Na vez que chegou próximo, ele vazou. Então, é, mais próximo que isso, senão ele não pode chegar. Vamos esperar ver se ele volta. Ele vai voltar. A gente canta para ele voltar, Lúcia? Lá para ele não parar. Ele está achando pior esse ar. Ele vai voltar. Mas ele vai voltar. Vai. Mas voltou já. Olha lá, Lúcia, bico amarelo. Ô, é bico amarelo. Capaz. É bico amarelo. É o ardesíaca. É o ardesíaca. Não, eu acho que escapou de alguma garola, viu? Eu também acho, porque é o ardesíaca solto no mato. Coisa linda, velho. Eu nunca vi. Nem o bico chumba. Imagina o ardesíaca, que é mais raro ainda. Ah, velho. Está descendo bicado ali. O lapado não intimidou? O que é isso? Intimidou nada. Ele está descendo o bico para o outro. Olha lá, o bico amarelinho. Amarelinho, amarelinho, amarelinho. Olha lá, o lapado descendo bicado. Não está nem aí. Ele vai cantar, quer ver? Quer ver ali? Pode olhar para você ver de pertinho. Pode colar que você vai ver. O bico é amarelinho, amarelinho, amarelinho. Não tem nada de bico chumbo, não. Olha aí para você ver. Dá um zoom, vaca. Verdade, é verdade. Não é coisa, não. Não é bico de prata, não. De chumbo, não. De manteiga. Ele está travado. Ele não está cantando que nem a última vez que eu vi. Ele quer doer lá só. Vem mais para trás um pouquinho no campo para ver se ele volta. Ah, levou lá em cima, olha lá. Levou lá em cima. O presente é que ele não está muito fibrado ainda. É, pode ser. A última vez eu vi em casa. É. Pode ser que ele não está casado ainda. É. É. Comandante, mostra que você comanda. Cara, nós ganhou o dia ver um passarinho desse aí solto na natureza. Ardesiaca. Ou ardesiaca, né? Como é conhecido. Papacapim. Bico amarelo. Solto na natureza. Com certeza ele vai se tirar filhote aqui. E talvez saia o laran... Porque se ele galar uma fêmea de gola... Pode nascer... É igual a ele. Como pode nascer o peito amarelo... Pode nascer o laranjeiro... O de gola... Pode ver, rapaz. Vai ir. Tem muita coisa então. Tem muita coisa para vir, pô. Entendeu? É isso que é bacana. E olha o sabiazão mandando canto aqui também. Pessoal, eu peguei dengue. Em outubro e peguei em dezembro. E eu com essas pernas aqui... Sentindo os pernilongos picar, rapaz. Pensa num cara preocupado... Pegar dengue de novo. É eu. Aqui na roça não tem. Em roça não tem água parada, né? Olha o lugarzinho aqui. Ficou o sagate ali, ó. Essa galinha está descendo. Está descendo. Está descendo. Já vai descer com galinha tudo. Puxar... Puxar mais para cá isso aqui. Aí, ó. Boa. Vai cantando aí, sagate. Tem que esquentar você. Estão cantando aí. O que o Lapada representou hoje. Não ficou nem aí, Codumato. Não quis nem saber. Codumato mandou na cara. Mandou, Codumato. Vou lá, Codumato. Vou lá, Codumato. Vou lá, Codumato. Vou lá, Codumato. E foi valente, né, Luca? Foi valente. Não ficou dando mortal hoje. Não. Está lá em cima? Está lá em cima. Vamos esperar ele descer uma vez. Rapaz do céu. Olha os canários mandando. Aê, sagate. Encanto cada meia hora. Olha o Luca fazendo arte já. Tem que ser o Luca mesmo, hein. Já já ele cai dentro dessa lagoinha, hein. Não é difícil, não. Aí, Pintacilco. Aí. Pintacilco? Pintacilco. Rapaz, eu queria ver o galo campina que eu vi passando ali. Olha lá. Deve ser o pobre galá com o meu. O peito branco? Está lá. Está legal. Agora ela vai encostar bem pertinho para ver se é peito, se é bico amarelo mesmo. Bico amarelo? É bico amarelo, pô. É o famoso Ardiziclo. Olha. Olha. O bico amarelinho. Você. Vai tocar o coleiro. Ele não toca, não. Ele não está tão bravo assim, não. Não, ele não está com piote, né. Aí você vai afundar. Olha lá. Bico amarelo, pô. Não é mesmo, ó. Bico amarelinho. Que coisa linda, cara. Tem um igualzinho, né. Igualzinho, igualzinho. Bico amarelinho. Vixi, agora ele foi para cima. Muito bom, rapaz. Ele chegou a correr. Esse valente aí. Ele chegou a correr para o lado, louco. Que que é? Vai correr, olha só, louco. Depois você vai ter que lavar esse sapatão seu e ir para embora, hein. Entrar no carro desse jeito aí. Vai maçando todos os barros. Não chega muito perto e vai cantar. Aqui, pô. Aqui já era. Fica aí, não vem aqui não. Eu quero focar o bico dele, ó. Aí, ó. Aí, pessoal. Deixa aí no comentário. Bico amarelo ou bico de chumba. É bico amarelo porque a cor do bico dele está da mesma cor do lapada. É bico amarelo? É. O bico está da mesma cor, ó. Olha lá, para vocês verem, ó. Mesma cor do bico do... Olha só essa imagem aqui agora. Muito lindo. Caraca, isso é de brincadeira. Vai comer a comida do sol, rapaz. Vai traçar... Não, rapaz. Agora deu para eu ver 100%. É bico amarelo 100%. Tem babado que quer comer. Para, rapaz. Vai brigar com ele. Rapaz, eu só vou brigar muito não. Acabou minha força. Olha. Coisa linda. Lindo. Lindo, 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 lindo. Pessoal, é isso aí. O vídeo já está com 20 minutos. A vontade é ficar uma hora de vídeo. Com um passarinho bonito desse aqui. É... Voaçando aqui, né? Ao nosso lado. Indo para cima. E cantando. Isso é bom que ajuda a foguear os colheiros também. Para chegar em casa cantando. Lapada está... Pialando aí, chorando. Mas eu... Picha, faça um pouquinho e já canta. Não tem erro não. Olha aí. Olha que coisinha. Lindo. Dá uma olhada nisso. Isso não tem preço. Beleza, galera? Desmurra o like aí. E segue o canal. Que agora a gente vai atrás aí de uma ama seca. E vocês acompanham os vídeos aí. Acompanha aí. Que tem muita coisa boa para sair. Olha lá. Agora quebrou o pau mesmo. Agora... Olha lá, olha lá. Um está esticando a... Olha lá. O bico do outro. Dá uma olhada nisso. Olha que cena. Olha que imagem. Oi, Lucão. A capa do vídeo. Vou colocar o sagate aí. Essa gata vai apanhar aqui. Já está meio paradão. Melhor nem... Olha. Fui, galera. Vazou. Vazou. Vazou.